Quem é? Quem é, filho? Vem me ajudar. Hã? 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 Michel Teló. Michel Teló. O cara fez uma música aí que conquistou o mundo inteiro, né? Até os narigudinhos do Iraque lá, o cara conquistou, né? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Lindo! É, Michel Teló. Michel Teló. Michel Teló. O Michel Teló. Você gosta dele? É legal, gosta. É bonito. Ficaria, claro. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se você me pega, ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se você me pega, ai, 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 se você me pega. Esse é um português chamado... o sobrenome dele é Leal. E esse eu não conheço, não. Ah, é o Roberto Leal? É ele? Roberto Leal. Roberto Leal. Roberto Leal. É a música dele, né? Vira, 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 vira. A música lá do... é essa. O bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi bate o pé, bate o pé, como eu. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que você me perdeu, sei lá. Parece pai, parece pai e filho, pô. Parece. Parece. Parece bastante. Parece, é verdade, pô. Eles são ruivos claros, bem branquinhos e olhos claros, mas cada um tem sua beleza. Vira, 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 olha se vira bem, se você sair da roda, olha que eu saio também. Vira, 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 olha se vira bem, se você sair da roda, olha que eu saio também. Vira, 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 mas olha se vira bem, se você sair da roda, olha que eu saio também. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.